Quem tá de frente o peito tão horrível, tem que respeitar Carente eu cheguei até começar no sofrimento, trabalhei, sofri a própria Mas perdi meu irmão com 14 anos na época E quando encontrei meu irmão tava morto, sem olho, sem cabelo Já deu composição, tive que pegar o corpo do meu irmão no colo Aquilo ali já construiu um pedaço de muro no meu coração Onde não tinha mais amor pra ninguém, pra nada E eu já correi atrás de meu objetivo, eu fui lutando, roubando Até que eu puxei uma cadeia, conheci o outro lado do mundo que é a cadeia Né mano, que a lei do esporte sobrevive quem foge, né quem tem Tem muitos que tem, mas perde a vida porque não sabe o que fala Ou não sabe o que faz Eu sobrevivi do outro lado, tô ali mano Hoje eu tenho minha estrela no peito, né mano Tenho minha honra, tenho minha dignidade, mas sempre com humildade Então eu sou doido, eu vou caminhar a luta, eu tô conquistando no dia a dia Metendo bala na polícia, roubando cantinha, matando quem apareceu na minha frente E assim eu fui conquistando, hoje o que eu tenho é com meu solo Não devo nada a ninguém, satisfação a ninguém Ajuda se quiser, dou se quiser Você nunca me ensina a fortalecer, tá vendo? Essa aqui é homenagem pra todos e não que se foi Sem norópolis, pega bisco e barulho E não morrer, não tive tempo de me despedir Pra morrer, baixar tá vivo Perdi muitos aliados e vários amigos A minha infância não foi diferente Um 5, 7, menor, chapa quente Pra ajudar a família, envolvi com 12 Primeiro ladozinho, muito cedo aos 14 Daí pra frente essa forma aumenta Ganha respeito em sua consciência O mundo se entrega e logo se envolve Com dinheiro no crime, não pra seus queiros devolve Daí meu mano é só correr perigo Cê tá ligado, é vida de bandido Já dizem os irmãos, pra cadeia ou caixão De se não empacar, deu família na solidão Mas não podemos só contar com a sorte E não devemos só pensar na morte Dá tudo nessa vida, há uma saída Deus justo e fiel, é o dono da vida Vai, olha por mim, olha pela minha família A gente vai enfrentar os perigo do dia a dia A oração do neuroticão Não sei se chega em suas mãos Mas com toda emoção Que me lembro do irmão Domo de fogo, a carro do ano Vale, mulher ganhou tudo De mão beijada, diz com a homem Que não quer Oh, meu marzinho Resiste as atitudes Que o crime não é o fêmeo Então tu não se ilude Tu só tem treceando E acha que é vagabundo Se desfado, mas eu te caixando Que conhece o mundo Se liga aí Você tá de bobeira Só vai ficar esperto Quando tu pula a fudeira O crime ou o bagulho é doido E o processo é lento Se mandar uma ideia Tem que ter um fundamento Conspiração não rola Isso não corre Se tu tiver errado Tu vai ser jogado fora E o papo que eu te mando É a ideia de futuro Que na vida do crime Não existe o tal do mundo Preste atenção Que o caminho é só do certo Com sua humildade E sempre dando papo O resto O meu marzinho Ele faz atitude E o crime não é o fêmeo Então tu não se ilude Tu só tem treceando E acha que é vagabundo Se desfado, mas eu te conheço o mundo Se desfado, mas eu te conheço o mundo Só pra quem tá no dia a dia Nó não aceita vacilação Nó não aceita conspiração Cê não morre Tô no dia a dia Eu tô na luta Batalhando pra sumar Tô foqueiro e peço O trinca pra comentar Tu pode falar de mim Mas não pode me julgar Não sabe da minha história Então não vem me criticar Todo mundo me conhece Já sabe da caminhada Puxa aí o fundamento E vê se acha mancada Seguindo na disciplina E sempre vai ser assim Cada um passa a atitude Melhor pra você e pra mim Toda noite eu peço a Deus E me dê sabedoria Parida com os problemas Que rola no dia a dia Todo mundo é fechamento Na hora da putaria Se eu caí no sofrimento Só tem creche é a família Mas o mundo é isso aí É pura realidade É por isso que eu escolho Cada vez mais amizade O bom é o teu papo E mandou tu repetir Humildade é essência Sou mais dividido Humildade é essência Sou mais dividido Só leva o amigo Só relíquia Sem neurótica aí Leva a vida no talento Cheguinho, vou adiante O caminho do fechamento Vão juntar todo instante Com aqueles que estão privados Só esperança e fé Quem vai dar só para É desmulir na areia Esse mundo é muito louco Cuidado com a covardia É muita atividade Com aqueles que te odia Eles falam do fechamento E tá junto toda hora É só tu passa seu pouco Que os falsos vão embora Os verdadeiros que ficam Sempre vão prevalecer Tá no meu coração E nunca vou me esquecer Obrigado meus amigos É um momento de questão Sempre vou levar você Na amizade de brindão O meu pai e minha mãe Que sempre conta comigo Carregando meu sofrimento E também o meu sorriso Já tenho 18 anos Eu sou o pé da consciência Se for pra pagar a cadeia E o jace das consequências Meu pai me ensinou Pra ser sujeito homem Sobrevive da selva E lá o couro come É uma vida no talento Seguindo, vou adiante O irmão que é lado Tamo junto a todo instante O bonde marola E as pilhanhas olha Quando vê o menor Rassando de corola Quando vê o menor Rassando de pistola E o bonde é bolado O bonde é sinistro Nós é descontrolado Na toca de x E os que se foram Pra que não tem mar Foi no morro Nós sentimos a falta Que a vida é um jogo Mas não vai perder Tem que saber jogar Pra nós sobreviver Mas nós foi pra pista O tiro ao bem útil Só pensa a proteção De Deus e muita saúde Deus vem tá na pista Pra fazer a missão Vamos igual o bicho Pra caçar os alemãs É de ar de baile Comboca da nada Cachorreio na cintura Alegra de rajada Se é pra convocar Eu vou chamar de mina Vai rolar cachorra Vai na nossa piscina E o bonde marola Acho que ganha hora Quando vê o irmão Rassando de corola Quando vê o irmão Rassando de corola Vai rolar Só tem neurótica Não se liga alemão Nós não tem medo de morrer Não na hora de trocar Nós gosta da adrenalina Pois se tenta contra o bonde Nós passa por cima Que o bonde é louco É o famoso trem bala O curso tá destravado Apontado pra entrada Mas se tenta entrar Você vão se arrepender Que os irmãozinho tá de grota Esperando por você Bagulho doido Morre Os irmão no sofrimento Viciado pra caralho Os criatos tá vendendo Meter bala nos vêm e porra Que é o nosso lema Os irmão não tem medo Cai pra dentro O problema Porra da... Atena não Só tem neurótica Não se liga alemão Nós não tem medo de morrer Não na hora de trocar Pra gostar da adrenalina Pois se tenta contra o bonde Só passa por cima Passa por cima Passa por cima Pois se tenta contra o bonde Só passa por cima Passa por cima Passa por cima Pois se tenta contra o bonde Só passa por cima É putaria, putaria Pra sair naquele pique Senão... Durma é chão de santinha O bonde isso não vale Se tu é sete eu sou catorze O rei da sucessante Eu já puxei seu fax E já puxei seu fundamento E os amigos da boca Tava tudo te comendo Mulher é sem cuchara Eu já sei da sua fama Tô ligado é você Chupa aí piranha Chupa aí piranha Chupa aí porra Chupa aí porra Já me passaram a visão Que tu é maior cachorra Chupa aí porra Chupa aí porra Já me passaram a visão Que tu é maior cachorra Chupa aí porra Chupa aí porra Já me passaram a visão Que tu é galinha maior cachorra Chupa aí porra Chupa aí porra Já me passaram a visão Que tu engole a porra toda Foi logo hoje ela brotou Hoje que eu tô estressado Eu já tinha um gol da apertado Na porta do meu cigarro Ela vem na intenção E senta na minha banana Hoje eu não vou te fulê Só quero que tu me mama Só quero que tu me mama E vai Vai Meu irmão vai ter tobolado Enxupar Tô tobolado A joelha e vai mamando enquanto eu fumo um bacia Mas ela quer gozar gostoso, quer dar pro gerente Ela quer gozar gostoso, quer ficar contente Ela quer gozar gostoso, quer dar pro patrão Ela quer gozar gostoso, quer dar pro botão O bote já tá ligado que tu é maior gostoso Senta na pique e goza, vai mulher Senta na pique e goza Eu vou te fazer gozar, eu vou te fazer um carinho Vou roçar pro vizinho do cus e o meu sobrelinho Vou roçar pro vizinho do cus e o meu sobrelinho Eu vou te fazer gozar gostoso, quer dar pro vizinho do cus e o meu sobrelinho Eu vou te fazer gozar gostoso